Pessoal, parece que o canal de televisão da Jovem Pan, que estava encaminhado para começar a operar em breve, deu ruim, hein? Não vai ter mais não. Vamos entender essa notícia. Foi sugerida pelo campeão do conselho de boxe, Ancap, e Cauê Marques. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, há um tempo atrás, a MTV, que era do grupo Abril, vendeu uma concessão que ela tinha do canal 32, acho que 32 em São Paulo, não sei como é que funciona isso, se é o mesmo lugar em todos os estados, enfim. Mas vendeu o canal para uma produtora chamada Spring. E a Spring criou, então, o canal Loading, que estava no ar, funcionando muito bem há bastante tempo, por coisa e tal, só que não estava dando audiência, não estava dando retorno. A Spring decidiu vender essa concessão novamente e negociou. Havia duas empresas no páreo. Havia a Jovem Pan e a CNN. E, como você pode ver, o pessoal da imprensa socialista ficou super chateado porque a Jovem Pan ganhou a parada. Ela teria direito a essa concessão da Loading. A Loading iria acabar e esse canal iria virar o canal Jovem Pan de televisão. Eu cheguei a fazer uma notícia falando sobre isso, bacana, muito legal, coisa e tal. Só que o que aconteceu agora é que, olha que curioso, agora que isso ia parar na mão da Jovem Pan, a justiça resolveu se mexer. Repara, a ilegalidade que eles apontaram foi lá atrás, foi quando abriu a MTV e vendeu o canal para a Loading. Ou seja, lá atrás houve essa negociação. Nesse meio tempo ninguém falou nada, enquanto o canal estava lá com esquerdismo, ninguém falou nada, estava tudo certinho. Quando botaram para a Jovem Pan, de repente, as coisas se movimentaram, as peças se movimentaram e o TRT3, TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, considerou ilegal a negociação lá atrás. Isso faz com que essa concessão seja caçada. Isso significa que o governo recebe de volta a concessão e teria que fazer uma nova licitação, uma nova concessão deste canal do zero. Ou seja, ele não pode... Todas as negociações que vieram a partir daí são inválidas e o governo tem que licitar novamente esse canal. Bom, eu não vou nem entrar no caso aqui sobre que não cumpriu algum requisito técnico, teria que ter dado sanção para ciência para o governo federal, não falou com o governo federal na hora de vender, não sei o que lá. Umas coisas meio estranhas, uns argumentos meio burocráticos, sabe como é que é? Mas é aquele negócio, está na lei, a coisa acaba tendo que ser cumprida. E o que me chamou a atenção nisso daqui foi justamente o timing, né? O timing foi muito preciso. No momento que a Jovem Pan ia ganhar um canal de televisão, as peças todas rapidamente se mexeram e travaram o negócio. Realmente assustador esse tipo de coisa, viu? É o que eu falo para vocês. Eu não acredito em Deep State, numa rede de pessoas organizadas para tomar essas decisões contra a liberdade, coisa e tal, mas que às vezes dá a impressão de que tem, dá, né? Não estou dizendo que tenha, não, mas que dá a impressão, dá. Por que esse negócio estava parado há tanto tempo no TRF, ninguém decidia nada, todo mundo deixava correr, e agora, do nada, eles... Não, agora vamos julgar, porque precisa julgar, precisa decidir e pronto, e bloqueou a Jovem Pan. Bom, eu, da minha parte, eu já falei que eu acho que a Jovem Pan ir para a TV, para canal de TV, coisa e tal, aberto, é uma besteira. Porque, no final das contas, o futuro é a internet. Eu entendo quando eles dizem que ainda tem muita gente no Brasil que só vê TV aberta, que não tem capacidade técnica para assistir TV de internet, coisa e tal, enfim, realmente existe isso. Mas vocês sabem que tem até canais de IP, essas televisões mais modernas, se você ligar na internet, você tem canais IP que você consegue assistir um monte de canal por aí, e é muito tranquilo a Jovem Pan pegar um desses canais, até porque é um endereço IP que você conecta, então é um streaming que você conecta, né? Então, no final das contas, me pareceu muito estranho esse negócio, mas assim, eu acho que é uma besteira isso. A Jovem Pan ir para a televisão, ela vai estar gastando uma fortuna para criar esse canal, coisa e tal, uma coisa que não precisa. Ela já faz um sucesso enorme no YouTube, e o YouTube, as mídias sociais, a internet em si, é o futuro. É isso que é o futuro. Você gosta de TV aberta, canal de sintonizar canal por rádio frequência e coisa e tal, isso é coisa do passado, isso não vai crescer muito mais daqui para frente, é um investimento enorme. De novo, eu não estou dizendo que não seja verdade, ainda tem muita gente realmente que só vê TV aberta no Brasil. Mas a tendência é cada vez mais diminuir. Você vai fazer um investimento enorme para transmitir um canal, programação 24 horas por dia, não sei o que lá, um monte de coisa, sendo que, no final das contas, isso é uma coisa que é o mercado que está diminuindo, que está se desmanchando no ar, deixando de ser relevante. Até as grandes empresas nessa área estão cada vez com menos relevância nisso daí. De novo, não é que a Globo não tenha importância, eu já deixei claro aqui, eu acho que eles ainda têm uma influência muito grande, e é isso que assusta eles, entendeu? Porque, embora eles ainda tenham influência, eles estão percebendo que estão perdendo cada vez mais essa influência. Cada vez mais as pessoas estão indo ver notícia na internet, no YouTube, em jornais, em sites, e coisa e tal, pelo WhatsApp. Então, no final das contas, é um mercado que está acabando. Enfim, é uma pena o que aconteceu, de qualquer forma seria legal ter a TV da Jovem Pan, e fica aquela pulga atrás da orelha. imagina a pressão que não teve em várias pessoas aí, talvez até da Rede Globo, dos outros canais de comunicação, porque, do jeito que a Jovem Pan é um sucesso absoluto na internet, pode comparar os números deles com os números da Rede Globo, de outros canais na audiência pela internet, eles têm muito mais audiência que qualquer outro canal, tu pode dizer que eles devem ter mais audiência que todos os outros canais somados. Então, eles indo para a TV aberta seria realmente uma ameaça grande, corria um risco de comer uma faixa grande da audiência desses canais grandes por aí, da Rede Globo, e coisa e tal, do SBT. Então, imagino que teve muita gente cobrando favor lá da justiça, muita gente pedindo para dar uma guaribada nisso daí. Pelo que eles estão falando aqui, não cabe mais recurso, decisão é final, não dá para recorrer ao STJ. Eu acho estranho isso, eu não sei exatamente por que esse caso não poderia recorrer ao STJ, em princípio, recurso especial sempre dá para fazer, enfim, os advogados lá do pessoal devem saber exatamente o que fazer com isso daí, mas enfim, eles estão dizendo que não dá para recorrer mais, eu confesso que eu não vi as particularidades desse projeto aí, mas enfim. Então é isso daí, uma pena. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.